Negócio, eu tô honrando a tua fé, aqui é do teu coração, eu tô quebrando cadeias na tua casa Eu tô entrando com mais nada de juízo na tua casa E a porta do inferno não permanece ao leão, ao leão, mas o bravo com a boca aberta Eu tô deixando a boca dele, tô trazendo a minha ovelha, minha ovelha, minha ovelha Recebe da minha graça, recebe da minha unção, recebe do meu dedo Olha aí, eu tô, vai tocando agora, Jesus, vai tocando agora, Jesus Ex, ex, ex